As forças ucranianas repeliram esta terça-feira dois novos ataques de militantes pró-russos contra o aeroporto de Donetsk, no leste do país. Os combates duram há vários dias e o aeroporto, controlado pelo exército nos arredores da cidade-bastião dos rebeldes separatistas, tornou-se no símbolo da ineficácia do frágil cessar-fogo decretado a 5 de setembro. Os Estados Unidos voltaram a apelar a ambas as partes para pararem as hostilidades, frisando que, apesar da trégua, há lugares no leste da Ucrânia onde os combates nunca foram interrompidos. Um porta-voz da NATO afirmou que centenas de soldados russos, incluindo elementos das forças especiais, continuam em território ucraniano. Moscovo sempre desmentiu a presença dos seus militares ao lado dos separatistas pró-russos.